A paróquia Sagrado Coração de Jesus em Santos está promovendo um bazar de Natal em prol das obras assistenciais do Centro Monsenhor Primo Vieira. A repórter Ione Furukawa tem os detalhes. Os visitantes vão poder comprar objetos de decoração natalina, como por exemplo, essa guirlanda, por R$ 25. O bazar funciona até o dia 13 de novembro. E eu vou conversar agora com a Dona Eunice. Ela é a coordenadora da iniciativa. Olá, Dona Eunice. Explica pra gente. A Igreja Sagrado Coração de Jesus fez uma parceria com os expositores? Fez sim. Nós temos 70 expositores que fez a parceria conosco. O que eles vendem é deles. Não temos só mesmo a parceria que a gente vende o espaço. E o dinheiro arrecadado aqui vai pra onde? Então, vai pra obras assistenciais da igreja e também pra esse salão que nós estamos usando. Porque aqui é usado pra almoço, jantares, quermesse, o bazar de Natal. E tem reformas, tem prejuízo. Agora choveu ainda, teve goteira. Então, a gente tem, assim, bastante o que gastar aqui. Esse é o Centro Monsenhor Primo Vieira, então? Esse é o Centro Monsenhor Primo Vieira. Agora convida o pessoal de casa a conhecer o bazar. Então, estão todos convidados pra visitar o nosso bazar. Aqui na rua Bartolomeu de Gusmão 114, na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Vai funcionar das 15 às 21 horas. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, tá todo mundo convidado. Uma ótima oportunidade pra ajudar. E o Anifrucawa para o Caderno Regional.